Pessoal, olha só, para começar, se você for tirar o print do quadro, você tem o primeiro, o segundo e o terceiro quadro marcado aqui em cima, ok? E aí você sabe de onde eu comecei e de onde eu terminei, para que você tenha o norte aqui. Aí vamos lá, matemática começando do zero, introdução. Primeiro de tudo, o que é número ou números, né? É uma ideia de quantidade. Então, se eu tenho um determinado número, ele me dá uma ideia de quantidade. E o que é numeral? Numeral é um símbolo que representa essa ideia. Ou seja, se eu tenho um conjunto de números, é chamado de numeral. O que é conjunto? Conjunto é um ajuntamento de, no caso, alguns produtos ou algumas unidades. Conjunto é um ajuntamento de alguma coisa. Conjunto de pessoas, pode ser o número de amigos reunindo em algum lugar. Então, conjunto, basicamente, é isso. E o numeral é o quê? É um símbolo que representa essa ideia. Agora, veja bem, conjunto dos números naturais, conhecido como I, N, que é a representação desse conjunto dentro da matemática. Vamos lá. Os números naturais formam um conjunto que representamos por I, N, igual. Abre chave. O que é chave? Chave é para eu poder conseguir reunir esses números de forma ordenada. Então, você vai ter 0, 1, 2, 3, e indo para o mais infinito. Ou seja, infinitamente números positivos. E não são números com frações e nem com vírgula. São números chamados inteiros. Ou seja, não tem vírgula e não é fração. Ok? Quando não possui o número 0, o que a gente vai ter? A gente vai ter a representação do conjunto dos números naturais com um asterisco. Não é asterístico, como a maioria das pessoas falam. Não. É asterisco, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitamente. Ok? E o 0, você pode observar que não está fazendo parte desse conjunto. Por que não está fazendo parte, professor? Porque o asterisco diz que o 0 não pode participar do conjunto dos números naturais. Professor, mas é só o 0? Só o 0. Ok? Nesse caso do asterisco. Tratando-se de um conjunto infinito. O que é uma coisa infinita? É uma coisa que não tem fim. Então, você tem ali um conjunto infinito. Agora, vamos falar de igualdade e desigualdade. Olha só. Observe. Sendo NA igual a 4. O que é NA? NA é o conjunto de A. Ou seja, NA é o conjunto de A. E NB, que é o conjunto de B, que é igual a 5. Temos que, veja bem, NA é menor que NB. Por que menor que? Essa palavra menor que representa esse símbolo aqui. E por que NA é menor que B? Ou seja, sempre da esquerda para a direita. Porque o NA é 4 e o NB é 5. Ah, professor, não entendi. Olha só. NA é 4 reais e o NB é 5 reais. Então, NA tem menos. Então, NA é menor que NB. Quando se fala em dinheiro, todo mundo compreende. Ou, NB é maior que NA. NB tem 5 reais e NA tem 4. Ou seja, esse símbolo representa o maior que. Porque se os dois conjuntos possuíssem o mesmo número N de elementos, teríamos NA, que é igual a NB. Ou seja, igual. Aí você fala assim, professor, por que a representação de duas barras uma em cima da outra? Porque no mundo grego, quando você tinha duas barras infinitas, elas eram iguais. Então, por isso que você tem um sinalzinho de barra. Já fica aí uma curiosidade. Certo? Aí vamos lá. Representação... Representação geométrica dos números naturais. O que é isso? Você tem a reta, ok? Que é composta por números naturais. Essa reta indo para o mais infinito. O que é o mais infinito, professor? O mais infinito são todos os números positivos existentes que você possa imaginar. Especificamente nessa reta, você tem todos os números positivos inteiros, O que isso quer dizer? São números que não têm vírgula e também não se tornam fração. Nem tampouco raízes quadradas, cúbicas e etc. que não tenha resultado. Eu sei que raiz quadrada, raiz cúbica, para você que talvez está começando a entender matemática nesse vídeo, não faz muito sentido. Mas, para frente você vai entender o que eu estou dizendo. Mas, em geral, essa reta, o que ela é? Ela representa todos os números positivos que existem no universo 2 positivos relacionado aos números naturais, em especial para essa reta. E aí temos o quê? Temos que o sucessor de 2, o cara que vem depois, é 3. Também conhecido como consequente. pode ser sucessor ou consequente. Compreendeu? O antecessor de 1 é 0. Ou seja, o antecessor, o cara que vem antes. Ok? E aí a gente tem, por fim, o subconjunto dos números naturais. Professor, o que é o subconjunto? O subconjunto são os números retirados dentro de um conjunto, que, nesse caso, estamos relacionando com os números naturais. Ok? E aí veja, a barra vertical, essa barra aqui, é lida como tal que, ou seja, por exemplo, o conjunto B, esse E aqui significa pertence. Se tivesse riscado, seria não pertence. Maior, né? O conjunto de B pertencente naturais, maior que 4 e menores ou igual a 9. Bom, maior que 4, 5, 6, 7 e 8. Como é menor ou igual a 9, e a gente conta o 9. Então, a gente tem 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, em forma de conjunto, como é que a gente ia definir isso? Olha só. B é igual, abre chaves, x pertence aos naturais, aí vem a barrinha, tal que 4 é menor que x ou menor ou igual a 9, certo? Logo, você define o conjunto a partir desse momento, ok? Compreendeu? Isso aqui só foi um exemplo. E você já sabe, se você não gostou do vídeo, dá o like no vídeo, ok? Comenta esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, e pode contar que a gente está sempre junto nessa batalha, ok? Te aguardo na próxima aula, aqui lutando por uma educação de qualidade e de graça para você através das redes sociais, tá certo? Um grande abraço, e muito obrigado, e valeu. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.